Oi gente, tudo bem? Hoje aqui no canal eu vou fazer um pavê de geleia de morango que eu vou fazer aqui em casa, geleia mesmo fica uma delícia, é super fácil para fazer então vamos começar a receita então primeiro vamos começar aqui pela geleia de morango gente, aqui eu tenho 340 gramas de morango vou ligar o fogo aqui vou aproveitar que eu ganhei esse morango da minha vizinha ela me deu esse morango, olha estão lindos os morangos, olha que lindo eu separei aqui também gente, uns 3 para me enfeitar olha que bonito gente, eu achei lindo esse morango aí eu congelei, hoje eu estava olhando e eu falei ah, vou fazer um pavê de morango aqui eu tenho meio caldo de limão para tirar um pouco de acidez aqui é meia xícara de açúcar enquanto a nossa geleia vai cozinhando ali, ó nosso morango, eu vou adiantar aqui, ó o nosso creme de confeiteiro, ó coloquei aqui 400 ml de leite aí eu venho aqui, ó com 340 gramas de leite condensado uma colher de sopa de maisena então assim, ó vou mexer aqui até que cozinhe bem aqui essa maisena para depois eu colocar o nosso creme de leite caseiro, ó esse creme de leite eu faço aqui, tá gente vou deixar na descrição do vídeo toda vez que eu uso creme de leite em casa a maioria das vezes é com creme de leite caseiro eu sempre deixo na descrição do vídeo para vocês agora, gente, eu venho aqui com meia xícara de água e coloco aqui, ó bom, gente, olha agora, ó nossa geleia já está no ponto ótimo porque quando ela esfriar, né porque o doce vai para a geladeira então engrossa muito então nessa espessura aqui já está ótimo vou desligar o fogo e aqui também, ó o nosso creme de conferteiro já está pronto cozinhou aqui quase 20 minutinhos praticamente vou desligar aqui o fogo agora eu vou deixar só amornar um pouquinho aqui, gente e já já eu volto para poder a gente montar o nosso pavê, tá bom? gente, agora o creme aqui, ó já está morninho vou misturar aqui o nosso creme de leite bom, já está misturadinho, né agora eu vou pôr uma camadinha aqui, ó no fundo agora eu venho aqui, ó com o biscoito vou dar uma molhadinha aqui de leve aí eu venho aqui com a geleia, ó aí, gente, ó eu venho aqui de novo, ó com o meu creme branco, né quando ele está mais frio ainda fica mais consistente, né para poder montar mas como aqui está ficando tarde eu vou terminar também esse pavê amanhã porque ele ainda vai gelar, né aí eu vou deixar ele na geladeira até amanhã pronto agora eu venho com a nossa restante da nossa geleia, né olha como é que ela vai engrossando, né gente, por isso que tem que cozinhar bem, colocar um tiquinho de água depois que quando ela esfria ela fica mais grossinha e ela não fica enjoativo nossa, é uma delícia, gente agora, gente, eu venho aqui, ó com o restante do biscoito olha, gente, foi um pacote certinho, né de biscoito que eu gastei, tá foi todo aqui então é isso agora aqui eu venho com o creme branco, né coloca aqui por cima e aí e aí e aí e aí Aí, quando for amanhã, gente, eu vou, amanhã eu vou enfeitar eles com os três morangos que eu reservei, esse daqui. E se for pequeno, vocês, né, reserva mais aí o tanto que vocês acharem melhor. Eu vou picar ele amanhã, colocar enfeitezinho, porque se eu pôr agora, ele vai afundar um pouco. Eu vou levar pra geladeira. Amanhã eu mostro pra vocês como ficou essa delícia. Olha que lindeza, gente, né não? Então amanhã ele vai tá mais firme. Aí eu mostro pra vocês. E o biscoito, gente, é só colocar um pouquinho no leite, tirar rapidinho. Não é pra amolecer o biscoito todo, não. Porque às vezes eu faço essa sobremesa e eu nem molho o biscoito, não, tá? Então tem que se molhar muito pouquinho o biscoito, senão fica muito mole. Então até amanhã. Hoje já é outro dia. A sobremesa de morango ficou na geladeira de um dia pro outro. Agora eu vou cortar aqui e mostrar pra vocês como ficou a delícia. Espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhe e deixe o like, porque ajuda muito o meu canal aqui, tá bom, gente? Então, eu agradeço a presença de vocês aqui. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau. Olha a consistência, gente. Que linda, hein, gente? Olha só. Né? Que delícia. Gente, vocês não fazem dedo tanto que é gostoso. Vale muito a pena fazer aí, viu, gente? Gente. Tchau. 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 Amém.